Seis e meia da manhã, e a lua tá lá em cima ainda, e o sol não quis aparecer cara, será que tá correto, quase sete horas? Puxa, muito estranho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô galera, até a próxima, não vou desistir, vou recuperar e vou voltar a mandar um rock and roll aí nesse shape.